A palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 1, versículos 18 a 24 A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la Ela resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o profeta havia dito Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel que significa Deus está conosco Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado e aceitou sua esposa O Evangelho de São Lucas nos conta a anunciação do anjo a Zacarias A anunciação do anjo a Nossa Senhora E São Mateus, com o texto que acabamos de ouvir conta, chamemos assim, a anunciação a São José Aquele homem justo Fica sabendo que Maria, sua noiva, estava grávida Pensa em abandoná-la em segredo Até porque, segundo as normas legais daquela época Se ele fugisse, ele seria condenado E ficando, na realidade, Maria que deve ter passado por grandes dificuldades Muito nova, e no entanto, ele enfrentou tudo E enfrentou junto com Nossa Senhora E viveu com fidelidade a sua missão Diz o Evangelho, que depois desta revelação em sonhos José acolheu Maria como sua esposa O Senhor cumpria aquilo que tinha dito pela palavra do profeta A Virgem conceberá e dará à luz um filho E ele será chamado pelo nome de Emmanuel É assim, querido irmão, querida irmã Cada um de nós tem vocação, chamado, lugar, missão na igreja Ninguém vem a ser julgado fora Ninguém despreze o chamado de Deus Antes Todos estejam muito abertos Porque manifestações do amor de Deus acontecem de várias formas Ele age em nossa vida José teve revelações Teve expressões da vontade de Deus Nós, mesmo quando eventualmente não tenhamos qualquer revelação extraordinária Temos a palavra de Deus Temos a palavra da igreja Temos o testemunho dos irmãos Temos os apelos da realidade Que mostram aquilo que Deus espera para cada um de nós Saibamos acolher a sua palavra, o seu convite E cresçamos nessa fidelidade Especialmente nesses dias que nos preparam para o Natal Palavra